Música 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 Não quero dizer com isso Que você me ganhou Mas te confesso que tá difícil Fazer pose de monge Quebra o gelo Já que tá calor Chega junto Se cola color Falta só você querer Estamos de volta com o samba Se quiser vem cá Que eu tô facinho pra você Chama-se Chega junto Tá no meu CD Passatempo que tá à venda lá Na loja Estúdio da Edson Ramalho Foi tocado pelos meus queridos amigos Jorge Lima, Júnior Primata E a participação especial do maestro Joca Costa na guitarra E a gente abriu de volta com esse samba aqui Porque hoje é dia nacional do samba Sobe o som, sobe o som Já nem precisa bater Pode entrar Se alguém chegar E viva o samba Viva o samba Viva o samba Viva as artes visuais Viva as artes plásticas Quero falar pra vocês aqui Desta obra do meu queridíssimo Zelo Visconti Que esteve aqui ontem Bateu um papo maravilhoso com a gente E nos Deu a graça aqui De emprestar a sua obra Pra fazer parte do nosso cenário Da nossa exposição Happy Hour Aqui O contato do Zelo Tá aí na sua tela E é uma obra maravilhosa Ele faz Ele faz uma Uma colagem De uma forma muito especial De uma forma muito dele É um grande artista É uma grande figura também Parabéns, Zelo Parabéns mesmo, viu? O Zelo vai ficar aqui Fazendo parte do nosso cenário Durante um tempinho aí Vocês vão curtir bastante isso aí Bom Voltando aqui o papo com Antônio Davi O velho Toninho Toninho Eu lembro de você, cara Fotografando Shows que eu fiz Eu lembro de você Eu bem novinho Vindo às vezes Dar uma entrevista Na redação E você fazendo a foto Pra sair da matéria Indo aí Na sua Na sua vertente De fotógrafo jornalístico E tal Você tá há quantos anos Com a câmera na mão? Praticamente 40 anos Eu sou filho de fotógrafo Meu pai era fotógrafo lá em Itaperuá Eu saí pra Campina Grande Pra fazer científico Porque em Itaperuá só tinha ginásio Fiz primeiro Fiz exame de celebração Na prática de Campina Grande Fiz primeiro e segundo científico Depois uma pessoa Terminei o terceiro Aí fiz concurso Fiz teste lá no Jornal Norte Aí passei no Jornal Norte Concluí e depois entrei na universidade E depois do Norte Fui pra Odeão Fui pro Correio Já passei por vários jornais Fazia muito freelance Para jornais do Sul Revista Veja Tinha o Placar Nesse tempo Tinha Recife Era um grande polo Que você tinha todas as sucursais Dos grandes jornais Do Sul E a gente E aqui a gente abastecia Certo Tinha os jornalistas responsáveis A gente abastecia Principalmente Jornal Globo Veio essas coisas A gente era a parte de João Pessoa A gente era quem abastecia isso E dessa parte Vem E eu comecei a conhecer muito Também o pessoal Passava pela redação O pessoal que fazia arte Eu sempre gostava muito de arte O pessoal de teatro De música E terminou Eu me engajando muito Com o pessoal das artes plásticas Porque a arte plástica Ela sempre me fascinou Naquele lado Você vê um quadro Você sente Dependendo do seu repertó Você sente a emoção na hora E uma das primeiras Minha exposição Foi Boiçol com Flávio Tavares Com Flávio Tavares Quando tinha A fazenda Boiçol De Luameda Nós fizemos E a parceria com o Flávio Vem até hoje É tanto que só Quem faz as fotografias Dos quadros de Flávio Sou eu Rapaz Essa sua fotografia aqui Isso é uma aquarela Ó Dá um close Nessa Do lado de cá Aqui Que eu vou colocar aqui na frente Essa do lado Desse lado aqui Dá um Dá um Dá um close Aqui Os caras estão falando bobagem Essa fotografia Eu fiz em Pitbull Olha isso Aí você vê o barco Que tanto se viu Os pescadores É Pitbull A natureza Ela própria Parece que absorve o barco Tudo volta para a natureza Isso é uma tela Isso é uma aquarela Uma perfeição De cores De luzes De asmatizes Rapaz É um negócio Eu fiquei impressionado Quando eu olhei essa foto aqui Eu falei Nossa E a preocupação que eu tenho É de não ter nada De interferência Assim De ruído É Né É muito perfeito Isso aqui Esse ruído Visual Que incomoda Eu procuro sempre pegar O mais simples possível Para as pessoas Eu tenho uma percepção visual Da maneira que eu fotografei Aqui está o barcozinho Abandonado E aqui está o reflexo De lá Espelho d'água Eu queria mostrar Outras fotos também Fora desse trabalho Mas eu quero ressaltar Que a gente está conversando Com o Antônio aqui A gente não falou ainda Quando é que vai ser O lançamento O Antônio Davi Está lançando o livro O Ser e o Mar Que é esse que está aqui Na minha mão Essa maravilha Que está aqui na minha mão Na próxima quinta-feira Dia 4 Tá bom? Quinta-feira que vem Dia 4 de dezembro Depois da manhã Lá no Sesc No Cabo Branco Lá no Sesc Praia E o horário? O horário vai ser 19 horas 19 horas Coquetel Vai ter um coquetel Coquetelzinho Whisquizinho 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 E tem mais um recital Olha aí Um grupo chouriço Dica Pina Grande É uma sonata marinha Eles prepararam Eles fizeram Um repertório especial Para esse momento Que ele entra Sonata marinha? É a sonata marinha Marina É Que faz parte do grupo De choro Do covenio Que tem com o Sesc E tudo Então eles vêm Para brilhantar Além desse lançamento Vai sim E esse recital Vai ter a exposição As fotos são grandes No mínimo De um metro e meio Tem 12 fotografias Que foi escolhida Pelos curadores Pelo técnico de arte visual Do Sesc Não sei como ele conseguiu Escolher 12 Aqui de 120 Não, ele saiu Saiu fazendo assim Eu disse Olha, fique a seu critério O que mais toca E ele conseguiu Não vou nem lhe mostrar Eu disse Não, eu não interfiro em nada Sou muito democrático É tanto que Quando eu estava fazendo Eu praticamente fiz a seleção Dessas fotografias Porque eu passei Três meses Para fazer Esse trabalho Porque eu só Fotografo mais Final de semana Por que final de semana? Porque as praias Estão cheias de gente E não tem violência Eu estou com equipamento Fotográfico Cário E do jeito que está A violência Então eu fotografava Final de semana E quando a maré Estava baixa Tem muitas fotos Que a maré está baixa Porque quando a maré está baixa O barco flutua A luz bate em cima Reflete Tem questão de angulação De luz 45 E eu vou procurar aqui Depois para mostrar Toda uma técnica Porque tem uma foto De uma ressaca também Aqui que eu acho Maravilhosa Aí, Eric Também tem Antes de mostrar Essa foto aqui Eu queria que vira Colocasse aí Para a gente ver Outros trabalhos Que você fez Que a gente catou Aí na internet Claro Esse site Está no teu site Está no meu site Sim Isso faz parte De uma exposição Que eu fiz Olhar tátil Olhar? Olhar tátil Tátil Essa exposição Eu fiz na galeria De arte do Recife Com Jomar Muniz de Brito Era professor da universidade E tinha sido Diretor de cultura Grande Jomar O multimídia Tudo E nós fizemos Essa exposição em Recife Submeter a crítica Foi bem elogiada E a partir daí E a partir daí Eu comecei a ter gosto De fazer exposições Realizei várias exposições Fora Tudo Participei De salão E sempre Todo ano Essa aí foi a onda Essa aí Essa aí Textura em Areia de Praia Textura em Areia de Praia A jurema preta Tudo no animal E o pescador Eu tenho um trabalho Para fazer do vaqueiro E tem outro Que eu desenvolvo Esse trabalho Em cima Da pesquisa Textura em Areia de Praia Quando você está caminhando Quando a maré está no refluxo Está no refluxo da maré Você percebe Esses desenhos Que é feito na água E isso Tem uma angulação De 45 graus Tem que ser A maré baixa Tem todo um trabalho Estético Em cima disso Esse lado de cá Galera Olha essa ressaca Aqui Dá um close nela aí Essa ressaca Fica ali perto Muitos de vocês Viram essa ressaca Mas não com esse olhar Olha Essa ressaca Foi ali perto Do Bahamas Isso Todo mundo vê essa ressaca Agora Nesse olhar E nessa hora É que fica difícil Quando você pensa Eu fiz questão De fazer O seu mar Por que o seu mar? O seu Como o meu trabalho Sempre tem É um trabalho Que tem o seu humano Em cima Eu fiz questão De mostrar O seu humano Ele dentro Essa natureza Toda No convívio No habitat dele E fiz questão Também Outra coisa Que é muito difícil Fotografia É você Sair da mesmice Dos cartões postais Como é que você vai fotografar O mar Tudo Se você tem Aquela referência Toda de cartões Postais Você pega uma Você pega os cartões Postais de uma pessoa Não tem nenhuma imagem Pode ter Melhor ou pior Agora igual Não tem Olha Eu se fosse Da secretaria de turismo Eu incluiria Um trabalho Como este aqui Do Antônio Davi Em todos os eventos Internacionais Que estão aí Para captar Para divulgar O nosso turismo Nas nossas praias O nosso litoral Que é maravilhoso É lindíssimo Eu divulgaria Eu levaria isso aqui E Para fazer parte De todos esses eventos Internacionais Que acontecem De divulgação Do nosso turismo Viu Ruti Avelino Eu sinceramente Pelo que eu vi aqui Se você pegar esse livro E ver E der uma olhada Nisso aqui Não tem Um turista Que vai resistir Porque Como eu estava comentando Com o Antônio Davi Quando a gente vê Uma fotografia Como essa Uma obra de Arte como essa A primeira vontade Que dá É de você estar lá É a primeira vontade Que ele dá Antes de você analisar Luz, técnica Tudo que o Antônio Usou aqui Da arte dele Antes de tudo isso Quando você vê Uma imagem dessa A primeira vontade Que você tem É de estar lá Então Pensem nisso E eu acho que Esse projeto aqui Do Antônio Davi Tem que ser incluído Eu acho que nós temos O dever de incluir isso aqui Nos eventos internacionais De turismo Que envolvam A nossa Paraíba A nossa Paraíba Véia de Guerra Toninho Eu agradeço demais A sua participação Vamos convidar de novo O povo, né? Quinta-feira Quinta-feira Dezenove horas Dezenove horas Que é o dia 4 Tem a abertura Tem o lançamento do livro A abertura da exposição Tem o recital E vai ter uma surpresa lá Que vai agradar todo mundo Só quem foi Que vai saber Qual é a surpresa mais agradável Já levantou a bola Já levantou a bola Levantou a bola Eu agradeço demais O seu talento E a sua presença Aqui no programa A gente vai encerrar Com o samba Oh, que óbvio O reino internacional do samba Vamos tocar um Paulinho da viola Muito bom, Paulinho Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Tá sentindo a falta Do cavaco Do pandeiro De um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Tá sentindo a falta Do cavaco Do pandeiro De um tamborim Sem preconceito Ou mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro Que durante o nevoeiro De quem não querอง